Bom, e agora tenho novidade pra você sobre a empresária de Araucária que foi morta pelo enteado. Atenção, em um assassinato que foi planejado pelo ex-marido. Tudo indica, né? Tudo indica que foi planejado pelo ex-marido. Bia, pai e filho estão presos. E aí? Vão a júri popular? O que que já foi decidido? Vão a júri popular, Jackson, por homicídio triplamente qualificado. Esse crime que aconteceu em janeiro desse ano, às margens da rodovia do Xisto, em Araucária. A Rosélia Maria Martins Calda tinha 50 anos. Ela que era empresária na região, trabalhava ali há bastante tempo. Tinha inclusive uma hamburgueria que eles tocavam em família, mas o estabelecimento estava fechado por conta já de problemas. Envolvendo uma tentativa aí de divórcio, de separação, ela queria se separar. O companheiro, o ex-companheiro não aceitava. E isso tudo faria parte aí da motivação desse crime. Ela foi morta em uma emboscada. O então companheiro, o ex-marido dela e também o filho dele, que era enteado dela. Ela tinha criado desde pequenininho os dois envolvidos nesse crime. Portanto, eles permanecem detidos. Os dois estão presos aqui. A gente tem a informação, inclusive, de que vão, portanto, esse júri popular. Mas antes da gente trazer mais detalhes sobre esse caso, a gente relembra agora esse caso na reportagem. Nas fotos de família, José Dirceu e Rosélia Caldas estão sempre juntos. Os 34 anos de casamento renderam muitas memórias. Também aparece nos registros, Jônatas Caldas, filho de José Dirceu e enteado de Rosélia. Memórias de uma família que poderia ser feliz se não fosse o ciúme possessivo do ex-marido. Noite de sábado, 7 de janeiro, por volta de 11h30 da noite. Rosélia voltava no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, onde foi deixar o atual namorado. Ela estava no próprio carro, esse Onix Prata. Mas Rosélia para o veículo. Quem para atrás é Dirceu e Jônatas, no Clio. Jônatas desce do Clio e entra no carro da ex-madrasta. É Rosélia quem está dirigindo. Minutos depois, o carro dela já aparece em frente à Repar, em Araucária. Ela desce. O carro ainda chega a se movimentar. A empresária corre e, de acordo com testemunhas, grita por socorro. Rosélia corre na tentativa de se salvar, mas é atingida com três tiros. Dois nas costas e um na cabeça. Conforme apurado o inquérito, não tem nenhuma relação financeira. Foi realmente porque ela teve um novo relacionamento. Estava em um novo relacionamento. A polícia confirmou que o carro de Rosélia estava com o rastreador. Por isso, Dirceu sabia exatamente onde ela estava. Faz três meses que ele está com o rastreador no veículo. Assim que ela terminou o casamento, então? Provavelmente. Provavelmente. E ela sabia? A gente sabe. Ela desconfiava. Mas ele tinha falado para ela que tinha tirado. A investigação da polícia revelou que, depois de deixar o filho executar Rosélia, José Dirceu foi para o bairro Capela Velha, onde mora a namorada de Jônatas, para trocar de carro. Deixou o Clio e pegou um sandeiro branco. Pai e filho foram encontrados e presos cerca de dez dias depois do crime. Deixo do caso, portanto, José Dirceu Caldas e o Jônatas Caldas, pai e filho, vão a júri popular pelo homicídio triplamente qualificado contra a Rosélia. A data ainda não foi marcada. A gente lembra que, no caso de júri popular, é a população que define se eles são culpados ou não. Mas o juiz é quem fixa a pena que, por ser um homicídio triplamente qualificado, se tudo isso for acatado, deve ser uma pena bem severa. Jasson. Doutora Márcia, provas muito evidentes, né? Dificilmente eles escapariam desse júri popular, né? Sim, pelo que vimos, está bastante consolidada as provas, os indícios da prática do crime e que foi premeditado, né? Ou seja, que eles armaram exatamente esse encontro com ela com esse objetivo único, matá-la. E isso tudo é levado em consideração. É muito triste pensar que pessoas que se relacionaram por mais de 30 anos, né, acabem pensando em matar a mulher por esse motivo, né? Porque ela não quer mais permanecer na vida dele, né? E a senhora acha que o júri, dando a sentença, né, eles podem pegar até quantos anos de prisão, doutora? Deve pegar por volta de uns 30 anos, cada um deles, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas por volta de uns 30 anos, pelas agravantes, né, que tem dentro do crime que eles cometeram. Muito bem, deixa eu chamar agora o Nader Kalil.